É isso aí galera antenada no canal Rotas Nordeste, segue atualizações da BR-101 no estado de Alagoas. Estamos aqui em Porto Real do Colégio, à direita essa estrutura é um viaduto inacabado, tá? Essa obra começou já tem mais de seis anos e até hoje nada. Fiz um vídeo com o drone aí, vou compartilhar com vocês, tá um verdadeiro caos. Gastaram dinheiro danado e isso aí que era pra ser duplicado, né? O viaduto de duplicação que dá vias de acesso aí para as localidades, tanto do centro como também a continuidade da BR-101. Olha aí ó, à esquerda do vídeo é o portal Porto Real do Colégio, seja bem-vindo a essa cidade em Alagoas, que é a primeira cidade do estado assim que você sai de Sergipe. Passou pela ponte do Rio São Francisco, descambou lá do outro lado, tu já vai chegar aí ó, Porto Real do Colégio. Galera, isso tem um fluxo intenso de veículos, levando em consideração o horário de pico, porque você sai de uma duplicação e se depara com esse curto trecho de apenas 700 metros, de trecho simples, não dá nem um quilômetro. E a ideia daquele viaduto que eu mostrei a vocês no início do vídeo, à direita, aquela estrutura que está atrasada, que até hoje não entregaram, eu falei quatro anos, mas já vai beirando para seis anos, vai ser para viabilizar um melhor fluxo. Só que até hoje parou a obra e ninguém fez nada. Beleza, então já sabe, vai passar em Porto Real do Colégio, BR-101, estado de Alagoas, horário de pico. A negada fica ciente aí que vai travar tudo, porque tanto quem vai sentido sul quanto sentido norte, ambos saem de uma duplicação e se depara com esse trecho de rodovia simples. Agora sim, saindo do trecho simples, iremos obviamente acessar o trecho de duplicação e vamos seguindo aí no sentido norte. Essa é a bagaceira aí que fizeram em Porto Real do Colégio, esse viaduto inacabado. No vídeo anterior eu passei de carro, mostrei para vocês. Só que aqui há evidência também pelos ares. Utilizei o meu drone para trazer esse conteúdo diretamente de Porto Real do Colégio. Lá na frente é o Rio São Francisco, vocês estão vendo? Do outro lado é o estado de Segipe, mais precisamente na cidade de Propriá, Segipe, em Porto Real do Colégio. E é isso aí, pessoal. Aí é o trecho que já terminou a duplicação. Daí para frente o horário de pico é tenso. Está vendo aí a direita do vídeo? Isso aí começou sendo um viaduto. Só que já deu tempo criar barro por cima, até planta já tem. Já tem mais de seis anos que nada é feito, gastaram tanto dinheiro aí e a obra está paralisada. Esse viaduto iria viabilizar parte da duplicação, fazendo a ligação do sentido norte com o sul, para evitar esse trecho simples que vocês estão vendo ali. É realmente uma lástima. Então já sabe, vai passar por Porto Real do Colégio, em horário de pico, dois fluxos saindo de uma duplicação, vai se deparar com esse trecho simples. E aí vocês vão ver o que é engarrafamento. E é isso aí, galera do YouTube. Saudações e até os próximos vídeos. Saudações e até os próximos vídeos.